Ministro, o senhor, como ministro da Educação, inaugurou inclusive algumas escolas cívico-militares que tem, talvez ali perto, que se entende por ética e moral, um dos elementos próximos disso que é a disciplina, que caracteriza essas escolas. Aqui em São Paulo a gente está com uma discussão sobre isso. A LESP, a Assembleia Legislativa, aprovou o projeto de implementação das escolas cívico-militares. O governador sancionou e pretendia colocar em execução, mas a questão está judicializada. Na sua experiência, como é que você vê a implementação das escolas cívico-militares como uma alternativa para o pai, para a mãe que pretenda colocar seu filho numa escola como essa? Sendo bem direto, a escola cívico-militar é uma excelente solução para regiões onde você tem criminalidade, onde você tem altos índices de evasão, não é uma solução para toda a educação brasileira. E por que ela é uma solução nesses casos, ministro? Porque a gente tem estudos, a gente fez um grande estudo lá no final do nosso governo, tem até um livro que foi publicado com esses estudos, que mostra que a implementação de uma escola cívico-militar em determinadas regiões diminui a prática de crimes no entorno, reduz a criminalidade, reduz a evasão escolar, aumenta a disciplina, melhora o desempenho daqueles estudantes. Então, para determinadas regiões, você colocar uma escola cívico-militar, você traz quase que uma irradiação de resultados positivos ali na região. Por que não é uma solução para toda a educação brasileira? Porque é um programa caro. Existe um investimento significativo. Então, você não consegue aplicar esse programa em todas as escolas. Acho que nem esse é o objetivo. Agora, não há dúvida de que é um programa altamente eficiente naquilo que eles propõem a fazer. Então, o que não se diz muito é que um dos requisitos para se implementar uma escola cívico-militar em determinada região é o critério de vulnerabilidade social. Então, você tem que ter ali uma região onde uma escola normal não vai conseguir controlar o tráfico, a droga vai entrar para dentro da escola. E quando você tem a disciplina colocada dentro da escola cívico-militar, isso impede esse acesso ao estudante. E o estudante começa a enxergar a disciplina como um caminho. E o pessoal fala muito dessa discussão da inconstitucionalidade. Tem que se entender o seguinte, que uma escola cívico-militar, o militar, ele está ali dentro, não é para discutir a questão pedagógica da escola. Ele está ali dentro para discutir as questões administrativas e de disciplina. Então, ele não tem nenhuma interferência dos militares ali reformados, aposentados, na parte pedagógica do ensino. Então, não tem por que se questionar por que é ilegal isso, por que é inconstitucional. E eles sequer ofereceriam algum tipo de influência? Houve alguma preocupação sobre isso? Não, nunca houve... Uma influência indireta, não digo uma influência oficial. Não, não houve, porque não é objetivo. E o programa era muito claro. Quando contratava os militares, eles já tinham uma orientação muito clara do que era para ser feito ali dentro da escola. Era tudo normatizado, a gente acompanhava o desempenho das escolas. Então, foi feito todo um processo para que não houvesse esse tipo de interferência. Por que o senhor acredita, então, que o debate foi judicializado? É, existe uma questão ideológica, né? Muito clara nisso aí, como se estivesse militarizando as escolas brasileiras, enfim. É uma questão ideológica. Posso? Quer acrescentar algo, Nelson? Só que, em relação a isso, o senhor fez algumas críticas ao presidente Lula, que teria anunciado que descontinuaria o projeto a nível federal, e lá onde, exatamente, o senhor estava trabalhando para implementar ainda mais. É, na verdade, assim, várias das políticas que nós fizemos foram descontinuadas. Aliás, isso é um grande problema do nosso país. Só para vocês terem uma ideia, o tempo médio de um ministro da educação no país é dois anos. Você pegar do início da criação do ministério até hoje, calcular o tempo médio de um ministro da educação é de dois anos. São dois ministros só, o Paulo Renato e o Haddad, que tiveram um período mais prolongado de gestão. Então, o que acontece é que você cria um programa, independentemente, assim, de bandeira política, você cria um programa como nós criamos, o programa de alfabetização, que é um programa baseado em ciência, baseado na ciência cognitiva. Fizemos uma construção com mais de 100 especialistas, um programa com medidas concretas de implementação da política. Foram quatro anos de trabalho para isso. Nós chegamos a 93% dos municípios brasileiros com a adoção desse programa, com resultados medidos. Então, a gente conseguia alfabetizar uma criança em um ano de trabalho, coisa que Finlândia faz, coisa que Portugal chegou a fazer quando foi a grande estrela da educação na Europa. Professores que trabalhavam há mais de 20 anos com alfabetização, que nos procuravam e falavam assim, puxa vida, não sabia que se podia alfabetizar uma criança assim, dessa maneira tão efetiva. E, do dia para a noite, isso é rasgado. E aí se começa tudo de novo, com uma nova política, que tudo bem, pode ser até que dê certo. Mas, assim, são quantos anos mais que a gente vai precisar para essa política ser desenvolvida, chegar nos 5.300 municípios igual nós chegamos, treinar todo mundo de novo, colocar mais recurso público. Então, essa descontinuidade de políticas acaba gerando um efeito e você não consegue ter o desenvolvimento, você não consegue deslanchar, não consegue decolar na educação do país. Se você pegar o tanto que já foi investido em alfabetização desde 2003, e o resultado que nós temos hoje de alfabetização, já tínhamos em 2016 e ainda temos, praticamente você fica ali tentando construir políticas eficientes e não dá tempo nem de avaliar se aquela política foi realmente eficiente ou não. Já vem outra pessoa, pensa outra coisa, porque não fui eu que criei. Imagina se eu tivesse chegado no Ministério e falado assim, não fui eu que criei o Enem, vou acabar com o Enem, não fui eu que criei o Fies, vou acabar com o Fies, não fui eu que criei o ProUni, vou acabar com o ProUni. O que nós fizemos? Nós vimos as ineficiências que tinham no sistema, nas políticas, melhoramos as políticas, colocamos elas como mais eficientes e mantivemos. O senhor gosta do Fies e do ProUni? Fies não, acho que o Fies precisa de uma grande reformulação, inclusive nós estávamos discutindo isso. O ProUni é um excelente programa, um excelente programa, inclusive muito elogiado pela rede privada, o nível dos alunos do ProUni, ele chamou de ProUniistas, é muito bom. E não é um programa caro, não é um programa barato, até se a gente comparar com o gasto que se tem com aluno numa universidade federal. Frederico. Ministro, eu gostaria de voltar à questão dos colégios cívico-militares, a frase popular aí que prega o que se destaca toma martelada. Todos os resultados são sempre melhores nos colégios cívico-militares, em todos os quesitos que forem avaliados. Eu vou pegar o gancho aí que o Nelsinho fez e fazer uma pergunta inversa. O que há de ruim? Porque todo mundo bate, né? O que há de fato de ruim? Porque todos os resultados são positivos. É, como eu disse, questão ideológica. Porque como você tem os militares, eu não gosto de militar, então eu não aceito que exista militar dentro da escola. aconteceu muito isso durante a nossa gestão, que algumas questões eram colocadas como se aquilo fosse uma grande verdade. Na verdade, era uma grande distorção, uma grande narrativa. Mas pega. Nós fizemos um decreto para buscar atender com mais qualidade alunos com deficiência na escola. Existe uma diretriz mundial dos organismos internacionais de se buscar a inclusão do aluno com deficiência na sala regular, o que é fantástico. Sem dúvida nenhuma. E tem algumas deficiências que elas são tão severas que muitas vezes aquele aluno precisa de um atendimento especializado. porque se ele vai para a sala regular, ele não consegue se desenvolver, ele pode até socializar. Mas ele não tem o nível de desenvolvimento que ele poderia ter se ele tivesse um atendimento especializado. Então, nós fizemos um decreto e o objetivo do decreto jamais era pegar os alunos com deficiência e retirar da sala. Os que já estão lá e estão aprendendo, estão convivendo. Nós queríamos olhar para aqueles que são os que não são beneficiados disso. e aí entraram no processo no Supremo Tribunal Federal dizendo que era um decreto da exclusão, como se nós quiséssemos pegar os alunos com deficiência e separar dos demais alunos. E ficou essa briga, sabe, o governo inteiro. E eu fiz uma viagem uma vez para a Inglaterra, cheguei na Inglaterra e fui conhecer o modelo deles. E era exatamente o que a gente queria fazer. Eu tinha uma escola, essa escola você tinha no meio da escola duas ou três salas. Essas salas, elas serviam justamente para quê? Para esse atendimento especializado para algumas poucas crianças que precisavam de um professor altamente capacitado, super especializado, que precisava de sala de recursos. E a escola fazia um diagnóstico. Ela dizia assim, olha, esse aluno não está tendo um desenvolvimento adequado na classe regular. então ela propunha para a família e dizia assim, olha, eu acredito com essa avaliação psicossocial que foi feita por um profissional especializado que essa criança precise de um atendimento diferenciado aqui por um tempo e eventualmente até depois de um tempo ela poderia retornar. E quem decidir era a família. Então nós fizemos exatamente isso no decreto. Só que pegaram, construíram de uma maneira narrativa de que era um decreto. Isso ficou, pegou. Então eu acho que é a mesma coisa que eles fazem um pouco com a questão da escola cívico-militar. Colocam uma pecha de que é uma militarização da escola, que isso faz mal para o aluno, que isso não é legal, que a educação não é espaço para isso e, enfim, tentam derrubar um programa que é altamente eficiente. Agora, ministro, só uma dúvida. Essa crítica também ou esse temor de algumas alas não teria a ver com a quantidade de militares que foram colocados no governo do qual o senhor participou? Eu acho que é tudo mais ou menos a mesma coisa. É uma questão de ideologia. Tudo é uma questão de ideologia, de não aceitar que... O senhor acha que haver cargos do alto escalão ocupados por militares e depois, num outro momento, um projeto também que traga as escolas cívico-militares, os dois temas não se conectem para quem os critica, por exemplo? Não, acho que conecta e se conecta nessa mesma linha da ideologia. É isso que eu estou colocando. Acho que para mim é a mesma coisa. a crítica em relação à quantidade de militares no governo é semelhante à crítica de militares dentro da escola. E o senhor acha que é uma crítica infundada? Acredito que sim, porque não importa se é militar ou não é militar. O que importa é se é competente ou não é competente. Vai lá, Segreia. Eu lamento que aquelas pessoas que criticam as escolas cívico-militares não tenham lido o estudo que mostra que socialmente ajuda a essa sociedade que está perto. Defendo muito a liberdade em todos os âmbitos. E quando foi feita essa conspiração na minha opinião de coibir as escolas cívico-militares eu dei uma sugestão que era habilita também uma escola marxista e que o pai escolha onde quer mandar o filho. É muito louca uma ideia de ter uma escola marxista e que o pai escolhe se vai na escola marxista ou não vai na escola cívico-militar? Na verdade essa discussão eu fico olhando o Brasil tem tantas deficiências na educação quando você pega os indicadores de alfabetização quando você olha por exemplo a quantidade de alunos que deixam o ensino médio com proficiência em língua portuguesa e matemática é assustador na rede pública só 30% dos alunos deixam o ensino médio no país com proficiência em português e matemática então muitas vezes a discussão que eu acho que a gente tem que fazer ela é até mais inicial quer dizer lógico que uma escola cívico-militar numa região ela vai ajudar e tudo mas eu acho que a gente tem que primeiro discutir também a alfabetização sabe eu acho que às vezes essa polarização da discussão em algumas políticas específicas não é a solução para a educação a gente tem que olhar o seguinte eu quando saí do governo e eu fiquei refletindo muito porque na transição nós fizemos várias reuniões com a equipe de transição mostramos tudo que foi feito com resultado fizemos reunião com cada secretaria tem uma reunião de 4 horas que nós fizemos e vendo assim mesmo mostrando os resultados nada daquilo foi levado em consideração então eu fico vendo assim muitas vezes a discussão eu acho que a sociedade ainda não enxergou a importância de fazer as cobranças que tem que ser feitas na educação como é que a sociedade permite como é que os órgãos de controle permitem que políticas que foram construídas com recursos públicos com esforço com qualidade com técnica com resultado medido como é que permite que uma política dessa acabe da noite para o dia sem nenhum nível de responsabilização por quem tomou essa decisão porque isso afeta gerações e gerações quando nós quando eu cheguei eu cheguei no Ministério da Educação em 2020 junho de 2020 eu já tinha trabalhado fiscalizado no Ministério da Educação por 5 anos então eu conhecia bem as políticas os problemas do Ministério então quando eu cheguei lá muita coisa que eu já sabia que era um problema eu comecei a resolver tanto em relação a políticas como também questões internas que nem aparecem tanto tipo tipo assim todos os ministérios da Esplanada utilizam para suas transferências para Estado e Município uma plataforma que era o antigo Siconv que hoje virou a plataforma mais Brasil só o Ministério da Educação não usava o único ministério que não usava era o Ministério da Educação porque tinha um sistema próprio e isso minava a transparência das transferências você não conseguia porque o Siconv ele tem uma série de filtros por exemplo se dois concorrentes tem ligação societária isso é um filtro que já avisa com antecedência o sistema do MEC não tinha nada disso então quando eu cheguei eu conversei com o ministro e falei assim ministro eu queria poder trabalhar isso que é uma questão muito antiga já tem anos que se fala nisso os órgãos de controle apontam isso por anos eu acho que a gente precisa fazer esse movimento e ele deu autorização e eu comecei esse movimento então o Ministério da Educação fez a adesão a Plataforma Mais Brasil e as transferências da educação começaram a ter mais transparência então são coisas que não aparecem muito mas que a longo prazo trazem um resultado muito significativo a TI lá do Ministério da Educação era uma uma área voltada muito para o meio então era assim preocupado em comprar computador para os servidores poderem trabalhar eu chamei e falei assim olha educação e tecnologia hoje estão muito conectadas e a gente não está pensando estrategicamente o que a gente precisa apoiar as redes educacionais no país para trazer tecnologia então quando eu cheguei as escolas estavam fechadas claro tinha milhões de crianças sem aula então o que nós pensamos a gente tem que preparar o sistema educacional brasileiro para numa próxima situação dessa os alunos não ficarem sem aula porque a rede privada se organizou rapidamente todos acompanhamos a rede pública no Brasil foi o país junto com a Colômbia que mais ficou mais tempo ficou com as escolas fechadas foram mais de 700 dias de escolas fechadas sendo que a África do Sul abriu reabriu as escolas em 2020 em junho de 2020 nós ficamos reabrimos em 2022 mais um ano e meio depois então na parte da tecnologia eu chamei o secretário que a gente colocou lá que era um brilhante técnico e falamos assim olha vamos pensar estrategicamente a educação brasileira o INEP que é um órgão importantíssimo para a geração de dados educacionais estudos e tal tem hoje processos que demoram muito tempo se eu quero ter uma radiografia da educação hoje eu demoro um ano para saber o censo demora um ano para divulgar você já mudou um monte de coisa eu estou olhando para trás o tempo todo então a gente precisa modernizar a educação brasileira precisa trazer tecnologia foi uma outra coisa que a gente avançou muito nessa governança nós fechamos parceria com a Google com Google com a Microsoft para a implantação de plataformas de ensino de maneira gratuita em toda a rede educacional nós desenvolvemos sistemas com uso de inteligência artificial para a recuperação para a recuperação de aprendizagens várias e várias iniciativas que acabam não aparecendo como grandes resultados mas que trazem uma estrutura para que a educação brasileira tenha condições de dar esse salto de qualidade para a gente para a gestão Obrigado.